Tô vendo aqui pro Magalzão, por que que ele tirou o episódio do Flow? Ah, você tirou? Tirei, óbvio. Eu não sabia, cara. Nem eu. Acho que foi uma agulha que mexeu muito com a minha cabeça nesse dia, porque... Você lembra, cara, caiu o mundo, né, cara? Foi uma madrugada, mas só se falava nisso. Porra, pra ver, porque eu... Ó, Jesus voltou. Ajuda a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores. A gente tá pertinho e vamos ver o Magalzão descascando o Monar. Eu acho que assim, o Monar, ele influencia muitas pessoas, e muitas delas jovens. De pessoas que estão... Porra, tem um engajamento muito grande, cara. Tem um engajamento muito grande. Ele influencia muito... O Monar tem milhões de seguidores, tem uma galera que cresceu aí há uns 10 anos já, junto com ele, que, cara, segue ele demais e ouve muito o que ele fala. É um perigo. Pessoas, assim, eu... Porra, Brad, o que eu aprendi na escola, na minha vida, sobre nazismo, sobre ditadura, eu vi fotos, vi vídeos, documentários. Eu fui lá no Museu do Apocalipse. Não, na Polônia, no... É... Eu tô bêbado, cara. Do Apocalipse, né? A doida aí. Do local. Do local. Apocalipse, cara. O Museu do Apocalipse, cara. É que quase foi um apocalipse, pô. Mas assim... E, brother, se você vê uma foto do que rolou durante esse período de campo de concentração, essas coisas, ele já passa mal, né? É bizarro, cara, o que faziam naquela época. É bizarro, é bizarro. Se você for lá, velho, você passa mal. Eu sei, cara. Tipo assim, acho que a pessoa... Ele mostrando o lugar onde os caras começavam e onde iam a montona os caras até chegar na câmera de gás. Mano, quando chegar na câmera de gás... Cara, mas é nojento, Vilela. Tipo assim, é de você embrulhar o estômago, brother. Tipo assim, qualquer coisa que você vê de relato dessa época é de embrulhar o estômago. É um período pesadíssimo da nossa... Eu ainda não sei como o Monarque tá solto fazendo podcast ainda, cara. Não dá pra entender o Brasil. Buraco cheio de corpo... Que morreram milhões de pessoas, tá ligado? Morreram milhões de pessoas por causa de uma ideologia de um cara que achava que existia uma raça superior, que era ariana, e o resto tinha que se fuder e ser morto. Ser morto, cara. Cara, olha a ideia da galera. Tipo assim, e matavam isso com campo de concentração, torturavam, faziam experimentos. Então assim, é um bagulho que eu, assim, é... Desculpa, eu não consigo ver um cara falando pra... Não sei quantas pessoas tinham ao vivo naquela época que rolou esse episódio. Acho que nem foi esse o problema, não era nem a audiência que tava o dia. Sim, mas é porque o Flo fala pra muita gente. E assim, o cara chegar e falar que... Ah, o Brasil... Eu não sei porque não pode ter partido nazista no Brasil, devia ter liberado o partido nazista. Irmão, nazista tem que se fuder. Qualquer pessoa que tem um pouco... Não, isso daí é... Eu concordo plenamente, plenamente. Não coloco nem tiro nada. O de empatia com o nazismo, qualquer... Desculpa, isso pra mim, o cara tem que ser exterminado. Tipo, é porque esse cara, ele luta pelo extermínio dos outros. Não é que ele luta por uma ideologia diferente. Ah, não, ele quer não sei o quê. Não, ele luta pelo extermínio de certos povos, de certos... É, cara, aquele argumento de... Ah, mas o cristianismo matou mais. Mas, essencialmente, o cristianismo ou o comunismo, que mataram gente pra caralho, não faz parte do dogma ou da coisa inicial matar a gente. Não, não faz, não faz. O nazismo está lá. Quem não é ariano, é o povo inferior, tem que morrer, tem que pra cá não se concentração. Principalmente judeus. Caralho demais. E assim, brother, eu cresci assim, desculpa. E quando ele falou aquilo... Era o primeiro passo, né? E ele já tinha falado um bagulho antes, já tinha me incomodado muito. Que era que ele tinha perguntado... Ele também, que ideias racistas... Não, é, ele fala assim, gente, mas opinião racista agora é crime? Opinião e ideias. Opinião racista é crime. Então, assim, eu acho que ele luta pela liberdade de pressão, que é... É nociva, é tipo a liberdade de pressão pra poder você... É oprimir você e contra minorias, você poder... Dar voz pra pessoas doentes. Isso não faz sentido na minha cabeça. Desculpa, Vila, ela não faz sentido na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não quero me associar a esse cara. Eu não quero estar num vídeo com esse cara. Eu quero que esse cara se foda. Eu quero que ele vá preso. Sério, ele deveria ter preso. Se o Brasil fosse país sério, esse cara tava preso. Pelo que ele falou. Porque ele vem falando. Outro dia ele defendeu a direita da galera usar símbolo nazista em roupa. Não. Ele defendeu isso no Monarch Talks. Ele falou assim... E ele chamou o... Mamãe falei. Mamãe falei foi o cara mais... Bom, o lance do símbolo na roupa... Eu não cheguei a ver. Se vocês viram e tem o link desse vídeo, coloca aqui debaixo pra gente reagir. Não tô sabendo isso ainda. Porque o meu irmão falou assim, cara... Porque esse é um símbolo que antigamente era budista, mas agora... É, desculpa, o símbolo é budista. É... Não foi, desculpa. Ele falou assim, mas esse símbolo agora é... O nazismo adotou e é símbolo nazista. Aí o Monarch... Mas aí o cara não pode usar isso na rua? Ele não pode usar o símbolo budista na rua? Não, não foi nem que falou isso. Ele falou, não pode usar esse símbolo na rua, suástica? Aí o meu irmão falou, não, isso é crime. Então você é ditador, porque você quer censurar o cara que quer usar um símbolo... Pô, Vilá, quem quer usar um símbolo nazista na rua, velho? Mas deixa eu falar uma coisa aqui bizarra sobre essa questão, tipo... Que o flow... O flow já viu que foi alguma vez... Ah, porque você atirou o negócio do ar e tal. Eu falei assim, cara... Desculpa, cara, tudo bem. Tipo, realmente... Ah, pô, fiquei bolado, que tiraram muito dinheiro do ar. E quem sou eu, foda-se, que eu tirei o meu episódio do ar. Exatamente, cara. É uma galzão show, foda-se. E o episódio foi no ar, a galera viu. Não foi o presidente Lula, tá ligado? Não, e você não arrancou o dinheiro dele de volta. Não foi. Eu nem cancelei ao vivo, nem fui para o Twitter e falei, galera, o flow é uma merda. Mas porque teve muita gente que foi para a internet e ficou no Twitter assim. Fez isso, fez o zap, isso eu concordo. Que é tudo... Tem que acabar o flow, agora chega o flow. Porra, é o trabalho de produção. Eu sei que tem uma porrada... Brasil, vocês concordam com o Magalzão? Se fosse você, você também pediria para tirar e não queria mais ter sua imagem vinculada com o Monark? A minha opinião sobre o Monark é o seguinte, ele é um cara extremamente inteligente, descobriu que através dessas tretas ele consegue ganhar muito dinheiro, mesmo sendo cancelado, ele só vai parar o dia que ele for parar na cadeia. Deixa aqui nos comentários se você faria a mesma coisa que o Magalzão. Ajuda esse vídeo a bater 100 likes e eu chegar a 100 mil seguidores, que a gente está próximo. É nóis? Abraço sagrado, best cibernético e fui! E aí E aí